Que alegria será? Eu terei no céu, eu terei aleluia Ao entrar, para o céu, Jesus volta Que alegria será? Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Quando Jesus voltar, que alegria será? Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Quando Jesus voltar, que alegria será? Vendo o céu se abrindo, a igreja subindo Que lindo será? Quando Jesus voltar, que alegria será? Vendo o céu se abrindo, a igreja subindo Que lindo será? Vendo o céu se abrindo, a igreja subindo Vendo o céu se abrindo, a igreja subindo Quando Jesus voltar, que alegria será? Eu vou dizer aleluia, aleluia Que alegria seja Eu vou dizer aleluia